Olá, eu sou Marcos Vieira, gastrônomo, professor e pesquisador. Patrimônio cultural é a riqueza comum que nós herdamos como cidadãos, transmitida de geração em geração. Constitui a soma dos bens culturais de um povo. Ele conserva a memória do que fomos e do que somos, revela a nossa identidade, expressa o resultado do processo cultural que proporciona ao ser humano o conhecimento e a consciência de si mesmo e do ambiente que o cerca. Nesse sentido, patrimônio cultural é todo produto da ação consciente e criativa dos homens sobre o seu meio ambiente. E uma das expressões criativas mais significativas é exatamente a gastronomia. E isso é, sem dúvida, o que distingue as sociedades e grupos sociais uns dos outros, dando-lhes identidade própria à identidade cultural. O ato de se alimentar não é apenas biológico, mas é também social e cultural, possui um significado simbólico para cada sociedade e para cada cultura. É fator de diferenciação cultural, uma vez que a identidade é comunicada pelas pessoas, também através do alimento, que reflete as preferências, as aversões, identificações e também as discriminações. Através da alimentação, é possível visualizar e sentir tradições que não são ditas. A alimentação é também memória, opera muito forte no imaginário de cada pessoa e está associada aos sentidos, odor, visão, sabor e até audição. Destaca as diferenças, as semelhanças, as crenças, a classe social a que se pertence, por carregar marcas da cultura. Comida é cultura. Comida é cultura.